O pêssego é uma fruta muito apreciada pelo sabor, aroma e aparência. Rico em fibras, é bom para o funcionamento do intestino e também para a saúde do coração, já que ele conta com nutrientes que ajudam a proteger o sistema cardiovascular. Além de consumir a fruta in natura, é possível consumir de diversas formas e diferentes receitas. Vamos ver uma delas? A família Piber produz pêssegos há mais de 50 anos na zona rural de Porto Alegre. Isso já vem em Deus, eu faleci no meu pai. Nós produzíamos, nós tínhamos outras áreas, produzíamos lá na Vila Mariana, uma área de 30 hectares. Mas aqui sempre produziu nessa propriedade também. Então eu tenho 69 anos, faz mais de 50 anos que eu produzo pêssego. E para o senhor, como é que é produzir pêssego? O senhor já passou por muita história, já trocou algumas variedades, né? O senhor gosta dessa produção, como é que é? Olha, parece que aquilo vem do sangue. Que a gente me criei com o pai ali produzindo, então se eu não produzo pêssego, parece que me falta coisa. Até o meu grichinho, e que já quer com pêssego, planta outras coisas, pai. Não, mas parece que a gente não pode, até esse ano plantei 400 mudas que eu comprei, plantei do Campari. Os 4 hectares e meio com as variedades Rubinel, Campari e Pite já estão em colheita. E como é que está essa safra, seu Piber? Olha, até a gente não dá para se queixar, que ela até produziu uma qualidade que nem o Pite, deu aquele frio, ela estava miudinha o pêssego, segurou só a variedade que estava maior. Aquele que estava miudinho, caiu tudo. Mas esse aqui a gente tem um pêssego bonito, né? É, esse aqui é um pêssego bonito. Esse já, aliás, segurou mais, porque isso aqui é perto de 3 anos. E ele já, ele, desde o segundo ano já começou a produzir uma fruta. E ele está bom esse ano, ele não dá para se queixar. Eu até acho que foi o clima que ajudou. Foi, choveu mais, o ano passado foi assim que a nossa praticou muito. Então, ele choveu mais, adubei ele com mais cuidado. Talvez seja isso. Para esta safra, a família deverá colher mais de 5 mil caixas com a fruta, que é comercializada direto com o consumidor em diversos pontos da cidade. A produção, assim, ela é muito dirigida à comercialização direta. Os produtores aproveitam esse período de safra, porque o pêssego é um dos primeiros a chegar, a ficar pronto no estado. E comercializam direto com o consumidor, né? Nos pontos de oferta aqui da Zona Sul, né? Na Cristiano Cramer, na Vicente Montego, na Coronel Marcos, na Estrada de Belém Velho, estão os principais pontos de comercialização e mais o ponto central lá no Largo Guilherme Pérez, né? Durante toda a safra de pêssego é comercializado durante a semana. E agora nós estamos aqui na casa da Jordana Piber, que é filha do Sr. Piber, que nos recebeu lá na lavoura. Jordana, tu trabalha na parte da comercialização do pêssego, né? Como é que está sendo a comercialização do pêssego nesta safra? Ah, está sendo bem boa. Agregado a uma fruta de boa qualidade desse ano, um pêssego mais doce, mais bonito, mais saudável, está sendo bem aceito. A gente começou há pouco já com um movimento bem bom, o pessoal procurando pela fruta. Está uma fruta saudável, o clima ajudou, ela está doce, então o pessoal vem atrás mesmo, assim, está com um cheiro agradável. E o preço está valendo a pena? Está valendo. Tem uma quantidade boa de fruta, então a gente consegue manter um preço acessível para, em geral, para todos os gostos e bolsos. Nós estamos no início da safra, né? Ela deve se estender até quando, Jordana? Normalmente a gente tem a colheita final em algumas variedades até janeiro, mas o forte dela é todo novembro e quase até o final de dezembro. E o pêssego esse ano está muito bonito, a fruta está muito bonita mesmo. Por isso nós viemos aqui com a Noeli para aprender a fazer uma cuca de pêssego e uma compota de pêssego, não é isso, Noeli? Isso. Uma cuca alemã, que eles chamam a cuca tradicional alemã, que é a baixinha. E essa receita é da tua família, né? Da minha família. Vem desde a minha avó, a minha mãe e agora eu. E é fácil de fazer, Noeli? Para mim é fácil. E não tem muito segredo também. Não tem segredos? Não. Tu vai contar todos eles para nós hoje? Vou contar e vou mostrar. Então vamos lá, vamos aprender a fazer essa receita então. Então o início é com um ovo, duas gramas de sal, treze gramas de manteiga, que equivale a uma colher de sopa bem cheia, noventa gramas de açúcar, que equivale a uma meia xícara, uma colher de sopa de fermento biológico, que equivale também a oito gramas, que aqui eu molhei ela um pouquinho com água. Agora vou misturar, bater um pouco. Duzentos ml de leite, ou uma xícara. Quatrocentas gramas de farinha. De trigo. Essa é uma massa, quem quiser não precisa botar quatrocentas gramas de farinha, pode colocar menos, fazer uma massa mais mole, é melhor para abrir depois na forma. Agora, vamos deixar descansar essa massa e dobrar de volume. Aqui nós já temos uma pronta, que já cresceu. Essa está pronta para colocar na forma. Aqui nós temos já a massa na forma, ela já está pronta, ela já cresceu, agora vamos colocar o recheio. Esse recheio é pêssego, que eu cozinhei com açúcar e um pouquinho de água. Se o pêssego estiver bem maduro, não precisa nem ferver, ele pica ele e coloca açúcar e pode colocar ele cru na cuca. Quem quiser, pode colocar uma farofinha em volta ou só o pêssego. Essa aqui é uma farofinha, conhecida como Streusel, no meio alemão, que a cuca é alemã. E assim, ela é feita com uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha e aí se umedece com manteiga ou margarina, até ela ficar nessa textura aqui, formar umas bolinhas, uns grumosinhos. E aí a gente pode colocar por cima ou só na lateral, aí também fica a critério de cada um. Agora está pronta, só ir no forno e assar ela. Forno de 180 graus em torno de 20 minutos a 30. aí quando está torradinho em volta, está pronto. A nossa cuca está pronta agora. 20 minutos e ela está assada. Agora nós vamos fazer uma compota de pêssego. aqui eu tenho um litro de água. Aqui tem um litro de água. Eu vou acrescentar dois cravos e uma xícara de açúcar. E vou fazer uma calda para depois colocar os pêssegos. Agora a calda já está fervendo. Vou colocar os pêssegos. Essa quantidade, um litro de água, uma xícara de açúcar. Eu tenho aqui um quilo de pêssego. Era um quilo com casca. Já está descascado. Agora vamos deixar dar uma fervura e aí vamos colocar nos vidros. A nossa compota de pêssego, agora o pêssego está pronto e nós já podemos colocar nos vidros. Então eu tenho os vidros aqui em outra panela com água quente que eu esterilizei eles. Estão esterilizados. Agora vamos colocar o pêssego nos vidros. Então nós vamos colocar os pêssegos. Vamos botar uma calda. Temos que ter o cuidado para não ter bolhas aqui por baixo. Então a gente tem que girar. Aqui tem uma bolha. Aí a gente pega ou uma faca ou uma colher. Daí a gente mexe para ela, ó, subiu. Aí não temos mais nenhuma bolha. Aí a gente pega a tampa e fecha e aperta bem. Não precisa botar em banho-maria porque a calda, o pêssego, tudo é bem quente. Então a gente só vira em cima de uma mesa e deixa assim virado até ela esfriar. E aí está pronto. Pode guardar. O pêssego é tão graúdo que nesse vidro entraram dois só. Então para colocar mais a gente cortou em pedaços. Então vamos colocar pedaços agora nisso aqui. Agora eu vou completar com calda. Está pronta a cuca de pêssego e a compota que a Noeli gentilmente fez para a gente. Vamos experimentar, Noeli? Vamos. Vamos sim. Vamos experimentar então a cuca? Vamos. Maravilhosa. Aprovada? Maravilhíssima. Maravilhíssima. Muito obrigada, Noeli, por fazer essa delícia para a gente e Jordana por nos receber aqui na tua casa. Foi um prazer. Prazer. Foi meu poder mostrar para vocês a receita.